Olá, bem-vindo, privilégio de ter você aqui. Hoje eu vou fazer a rosa toscana e eu vou usar verde cítrico e amarelo, amarelo ouro. A cor da sua preferência, pra fazer esses moldezinhos aqui, ó, eu usei os próprios frisadores, ó, vou usar o costela de adão. Eu risquei aqui, ó, usei a parte de baixo, porque se encolher um pouquinho não vai deformar. E risquei, comprei o churrasco e cortei. Vou usar esse aqui, ó, a hortência, usei a parte de fora também, cortei um pouquinho maior. E costela de adão é esse, ó, abri aqui pra você ver. E o rosa toscana, que é esse aqui, ó. Eu vou colocar esse kit na Shopee, são poucos kits, né, que eu tenho desse aqui. Eu vou deixar lá, caso você se interesse, a minha loja da Shopee. Deixo o link aqui na descrição do vídeo. E pra pintar, eu vou usar, pra pintar as pétalas, né, eu vou usar a tinta de tecido púrpura. Essa aqui, ó, e vou esfumar aqui no centro, aqui, ó. De um lado e outro, ó. Pra fazer a folhinha, pra pintar as folhas, costela de adão, lá vem o pincel aqui pra tirar a tinta vermelha. Eu vou usar a tinta verde pinheiro, ambas de tecido, né, verde pinheiro, e essa aqui é o amarelo ouro fluorescente. Você pode pintar de outra cor também. Ó, e eu vou iniciar aqui, pintando... A folha aqui, ó. Errei, é do lado de cima aqui, ó. Eu vou passar essa cor aqui do lado de cima, aqui, ó. Esse amarelo fluorescente. De um lado e outro, né, eu passo essa cor por cima, aqui, do lado de cima, puxo pra baixo. Agora eu vou limpar o pincel. Vou pegar a verde e vou fazer o contrário. Vou passar embaixo e puxar pra cima. Esse aqui é um pincel pituado, né, bem macio. Ó, então ficou assim, de um lado e outro. E... Agora vamos moldar essas peças. A... A sépula aqui eu nem vou pintar, não. Vou deixar assim, como está. Ó, minha saluixeira já tá bem aquecida. Eu vou modelar as peças, né. Vou iniciar por essa aqui, que é a... Vou fazer a sépulazinha com esse frisador da hortência. Aqui, ó, você comprando esse kit, você pode fazer a hortência, né, pode fazer uma folhagenzinha do costela de adão. Faz com a... Faz... Tem a rosa toscana, né. Então, você pode usar esse aqui como sépula e pode fazer a florzinha, né, a hortência. Esse kit aqui, né, são poucas. Ó. 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 Deixa eu aquecer bem. Esse EVA eu comprei na Shopee, né, excelente. Até fiz o vídeo mostrando. Caso você queira, tem o... O vídeo, né, onde eu falo desse EVA. Tem o kit, tem o link, caso você queira comprar. Ótimo, EVA e ti. Olha só. Costela de adão é lindo, né, sepulhinho. Só vamos moldar a flor. Como aqui ela é grande, ó, eu corto um quadro maior do que o... Do que a flor, por causa desse tipo de frisado aqui, ó. Quando tem essa borda aqui que fica redonda assim, eu gosto de fazer assim pra ficar bem certinho. Então, eu coloco ele dobrado aqui nesse meu cheiro. Pra dar certo. Olha só. Bem bacana esse frisado. Agora eu vou recortar, ó. Vou recortar bem aqui nos sinais aqui, ó. 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 Vou recortar também a folhinha da hortência. Corta um sinalzinho também, ó. Aqui, ó. Ficando assim, ó. Agora, com os pés de adão, também eu vou recortar, ó. Todos esses pontinhos altos aqui, ó. Eu vou recortar. Vou cortar aqui por baixo, aqui, ó. 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 Ficou assim, depois de pronto, ó. Então, pra fazer o miolinho, o pistilho aqui, o centro da florzinha, eu picotei uma tirinha de EVA com dois centímetros, o que é bem fininho assim, ó. Fui cortando com a tesoura, ó. Ficou bem fininho assim, ó. Vou aramar essa folha aqui, pra gente iniciar a montagem, né, da nossa rosa-boscândara. Arame floral verde encapado, número 24. O EVA que eu estou usando é EVA de 1,5mm. Excelente esse EVA, eu gostei muito mesmo. Ele tem uma estrutura muito boa, né, ele não encolhe na hora de aquecer, ele não enrola. Excelente EVA. Acho que foi a melhor aquisição que eu já fiz de EVA. Agora, vamos montar, né, a nossa flor. Eu vou usar arame galvanizado, número 16. Se você não tiver o 16, pode ser o 18, o 18 é um pouco fino, mas dá também. Agora, eu vou fazer um pequeno gancho aqui na ponta. Você aqui, vê o vídeo, acha longo demais, acelera, acelera a velocidade dele, né? Tem a ferramenta no vídeo aí que você pode acelerar. Ou você pode passar pra frente, né, as partes que você não quer ver, que você não tem dúvida, né? Mas eu gosto de fazer assim, detalhado, porque tem pessoas que nunca fez, né, nunca fez uma flor de EVA, nem sabe como é. Então, aqui é detalhado. Ó, passei cola aqui e eu vou enrolar essa tira aqui agora. O comprimento, você vai, como se diz, usar o bom senso e dosar, né, a quantidade que você vê que fica bacana. Porque se o EVA for um pouco mais grosso, né, a tira tende a ser um pouco mais curta, né, menor. Então, vai depender da espessura do seu EVA. Aqui está um bom tamanho. Agora eu vou pegar a tinta amarela, amarelo-moura, amarelo-cádio, e vou passar aqui nas pontinhas dos vestidos aqui, ó, pra eu pintar aqui, ó. Só a pontinha. Ficando assim, ó. Agora vamos montar a nossa flor. Eu vou usar a cola instantânea também, vou pegar uma dessas pétalas aqui, ó. Vou cortar um pouco mais aqui. E eu vou colar. Assim, ó, vou passar cola aqui, né, na borda aqui da pétala, venho com a outra aqui, ó, e sobrepondo um pouco. Só um pouquinho. Não vou fechar demais, só um pouquinho. Ó, então, ficou assim, ó. Agora eu passo cola aqui do lado de baixo, ó. Estiro aqui, vou centralizar bem aqui, ó. Cola. Olha só que miolo que ficou lindo, ó. Muito lindo. Agora eu venho com as outras pétalas. Passo cola aqui, ó. Um percalo aqui, ó. Pressiono. Agora eu venho com a última pétala. Vou proceder da mesma forma. Muito simples a montagem dessa flor. Isso aqui é uma das flores bacanas pra fazer, pra ver nele no dia de finados, né? Que é uma flor rápida de fazer, ó. Simples de fazer. Qualquer um faz, né, ó. Não tem que ter habilidade nenhuma. O frisador faz o trabalho pra você. E olha só que linda que ficou. Agora vamos colocar a cétala. Aí eu passo cola aqui embaixo. Ficou assim. Agora vamos fazer o acabamento aqui com a fita floral verde. Pode ser fita floral verde, sépia, branca. Marrom, a cor que você quiser. Tem o verde mais escuro, verde mais claro, né? Fita floral. Então fica a seu critério, ok? Você pode colocar uma folha, mas é... Coloque da forma que você achar melhor. Se não quiser colocar também, não precisa colocar folha. Coloque só folhagem, né? Fique à vontade. Aqui é só montar, mostrar mesmo pra você como que eu fiz. Como que eu montei, como que é simples de fazer essa flor. Ela lembra a rosa mexicana, ó. As bordas aqui, ó. Eu acho essa flor bem bonita. Eu já fiz tela, né, com essa flor. Tem aqui no canal. Uma tela que eu fiz com ela. Uma tela bem grande, né? Tela de... Eu acho que tem uns 80 centímetros de altura. Eu fiz com essa flor. Ficou muito linda. Aí, ó. E aqui você pode colocar mais folhas, né? Se você quiser. Olha só que tonalidade mais linda que ficou essa folha, ó. Então assim fica a flor, ó. A rosa toscana. E aí eu já trouxe o vaso aqui com mais flores dessas, né? E eu trouxe aqui pra você ver. Vamos colocar aqui, ó. E olha só, né? Que flor mais linda. Que vaso mais lindo que ficou, ó. Eu gosto muito de flores amarelas, ó. Eu acho que realça muito o ambiente, né? Fica muito bacana, ó. Olha só que vaso lindo, ó. Coloquei umas folhagens aqui, ó. Olha só. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa o seu like. Você que tá chegando aqui no canal, se é a primeira vez. Se você gostou, se inscreva e clica no sininho pra ser notificado de todas as postagens. Toda semana tem vídeo, viu, pessoal? Toda semana tem vídeo. Tem gente que fala que eu tô sumida, tá com saudade, mas eu coloco vídeo toda semana, ok? Às vezes é porque você não tá sendo notificado. Então, pra você notificar, é bom você checar a sua assinatura se você continua inscrito, né? Clica naquele sininho lá, selecione todas, né? Todas as notificações. E é importante também que você comente, né? Que você compartilhe e que você deixe o seu like, né? Que assim o YouTube entende que você gostou e te manda mais vídeos e te notifico, ok? Gratidão você que viu esse vídeo até aqui. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.